Música Contar a história de tu quando era menino Começar de lá até agora Quando eu era menino Como é o nome do teu pai? O nome do teu pai é uma pessoa Maria, pai e minha irmã Nasces aonde, Sigerinho? Primeiro nasci no Sistema dos Grossos Lá, junto de Pinal de Vigil do Poder É no município São Vicente É no município São Vicente É no município São Vicente Que é a divisa ali Divisa, sei A divisa é o rio Ciridó Foi em 58 A cerca da 9, lá no negócio Não tinha água Tinha água não Mas foi, mudou para Sarra Branca Fiquei trabalhando lá Eu morei só Dois anos nesse sítio Comecei a morar com dez anos A idade com dezenove E foi nesse sítio Ia ali, trabalhador e tinha gente Sim Ninguém queria só São quantos irmãos? São, é dez, nós só tem nove Uma falecida Nos outros até agora Todos estão vivendo Moram lá mesmo? É Tudo Ciridó Outra só mora em São Vicente Outra Faleceu Moro em Pai do Navrata Só as filhas Vem Sim Sim, vocês foram criados na roça Criados na roça Um histórico que me alimpeu Meu canto é só Tirar minério e meu pai Eu trabalhei em 1969 Eu tinha 19 dias Fui tirar a reservista Quem instigui São Vicente Garimpeu Eu disse Rapaz Nesse tempo não tinha aposentadoria Eu sei Rapaz, não faça isso não Me atrapalha com a minha idade Afinal Rapaz, deu três gritos Se tiver errado Fique calado Se tiver direito Fique calado Não precisa ser reclamado Eu disse É, não estou reclamando Estou dizendo que está errado Que está errado Porque apesar de você ser Garimpeu Você era agricultor Eu não vou tirar sua carteira Eu só tenho que se quiser Até logo Eu vou te recolher Meu irmão é minha avó Aí Passou Passou E ele não vai tirar mais O filho do meu pai Vai dizer É, porque Ele deixou Ele está errado mesmo A posição do janeiro Ele está morto Ele está morto Vai ser agricultor Aí ele chegou lá em casa Ele disse É, compara lá Você errou Você está no lugar Ele vai dizer Para a idade dele Um dia pode existir Aposentadoria Em 71 vezes Aposentadoria Aposentadoria Chegou ele Foi o presidente do sindicato Mas ele Morreu né Morreu Aí Eu não Fizem nada Mas se eu tivesse vivo Eu tinha dito a ele Eu fui negado Foi negado de casa do garimpeiro Naquela época Eu trabalhava na roça E fazia garimpo também Praticava o garimpo também Mas teu pai era O garimpo era na propriedade do teu pai? É, não Era vizinho Vizinho Era o pai mais tempo Ficou em terra Foi o tempo que Quem mandava Teve me mandava Capitão de Santos Desculpou a patria Estoura André E bateu muita gente lá de uma serra Tu sabe dessa história? Sério? Uma sobrinha dele Contou a minha essa história Terezinha Acho tu sabe quem é Terezinha Sim Aí foi A terra da minha A minha bisavó A minha mãe e o pai Era de Lá da Serra Branca Tá A Ligachatã Chamada Ligachatã Chamada Ligachatã Uma légua Uma légua Longe Ele tirou lá de Vila Botou bem perto Da terra de casa E da terra do Morro que tem Tirou três Terezinha Sério? Não Não Joaquim não Eu tirei o cadastro da sua terra Comprasso eles Sério? O senhor Vai entregar do senhor O cabarrinho Mas o senhor não sabe Que existe o inferno Ela disse a ele Ela disse a ele Porque o senhor faz isso Só me der o que o senhor reparar O inferno Ele era muito rico Não era? Diz que era dono de muita terra Era rico Tritadeiro Ternadeiro Aí Mas ele tinha safado Vinha os boiadeiros Do Ceará Com bolo Muitos Mil, cento Boi, quinhentos Se arranchava lá Oxe Ele tava vendendo Me comer Matava o poitoninho Ficava com tudo Ele mandava lá Então ele saia Todo mundo saia Mas os capangali Fazer que matavam Matavam a Duran Mas o senhor não Mandavam a Luciana Bom Aí foi Só foi descobrir o Sérgio Ele matou Descerrou esse espreito A pedra da amistade Que chamava da pedra da amistade O avó amistade Porque esse lugar Da pedra da amistade Aí se enterrou um cara Enterraram o vivo Não mataram dele Enterraram o vivo Aí o cara morreu Enterrado Mas já foi Quer dizer Enterraram ele vivo Deixar ele vivo É Deixar ele vivo Aí esse cara vivo Fez tanto na serra Correu tanto A gente tem esse cara A teletromia mais cheia de coco Foi Aí se preocupar Ele foi que ele já sou A turdinho O capitão que disse Foi o padre Fileto Se organizou tudo Esse padre Sim O padre Fileto Aquele dia conseguiu a Cali Lavrada, a Joazerim, a Picuí, a Norra Palmeiras, a Turquinha e a Turquinha, tudo era ele. Tudo era ele que celebrava nesse lugar? Sim. Tudo era fazer o parque aí. E foi? Como era o nome dele? Faz ideia. Aí o povo reclamava muito com esse homem, falando com essa pele e tal. Minha gente passou uma missa aqui, que enterraram em privo. O povo corria. Sei que lá foi um carro de coragem que passou e aí foi e disse que enterraram em privo. Liga um par dessa missa aqui pra mim. Eu estou muito abonigado. Quer dizer, ele apareceu, o carro que morreu apareceu uma pessoa. Os policiais falaram. Mas o carro de coragem é vivo, né? Muita gente corria. Aí não teve coragem e aí riu. Isso eu vou dizer ao padre. Falei com o padre que disse, não sei quem foi. Que ele apareceu a ele, né? Sim. Entendi. Disse ao padre. Aí o pai reuniu muita gente e foi lá. O pai andava em cavalo. Nesse tempo era em cavalo. Nesse tempo era em cavalo. Foi em cavalo. Aí ele... Pô... Pô... Aí ela lá... Não acho que... Viu vendo as pessoas... Até lá. Eu não sei. Até lá. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não vi não. Porque eu era... Meu pai nesse tempo... Mas nem nasceu também. Aí... Dizem que o padre foi. Começou mais. Dizem que o espírito apareceu pessoalmente. Apareceu aí. Pessoal padre aí. Me enterraria. Eu vi aqui. Por isso que eu tô aperreada. Eu vou ligar aqui. Não vai pra enterrar em marato. Vai entrar em vivo não. Porque é muito ruim. O espírito falha lá. Aí ele disse que o pai se levou a missa. Dizem que sai. 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 60 que ele matou. Enterra a paliceira. Pixe. Pra que raça ali você já entrou. Foi embora. Nunca mais fazia. Deixou de apalecer. De apareceu. Nunca mais fazia. Aí... O padre chamou a polícia de Picoini. Cê vai lá. Prendeu o capitão 27. Daí foi preso ainda. Daí foi preso. Daí, entendeu. Aí... Quando o pai disse, ele tinha lavado dele lá, tinha pastil, tinha espécie de coca de tudo, para tirar a coca, escorregado de um pé, ali sim, ou passava para o outro. Perto do outro, sim. Esse tipo de caminhão, tem quantas mil cargas de coca. E era tirado lá. Claro, sim. Sim. Aí, o pai disse, tá vendo esses espécie de coca aí, minha gente? Fazia outra bastudinha. O pai disse, ó, você, ó, vem, ó, ele vai morrer, olha a lasta do mundo. Os espécie, ela morre, ele disse que subindo das costas, ele tá lendo assim de costas, lá, eu não vi não, mas que ele viu, sabe? A manete pelada, você quem viu tudo isso? Sim, porque viu. Dentro de casa, fazendo lutas dentro de casa, tudo isso. Ele subiu para fazer o povo puxar com gosto e arrancar a montambilha. Aí, na hora de encerrar, não tinha ninguém. Aí, ele levava um rolo pra ninguém, ele rola, ele tá no cachorro e levava. Pra tudo pensar, né? O restante disse, ah, se eu for a milha do oceano, ele disse, muito isso, a minha avó, a paz, o pai conheceu ele, mas é pelado. Então, se eu for a milha do oceano, ele morreu, eu nasci essa dia, ele passou um dia, o cara de palha do carro, a mãe disse que, deixa eu ver, vou afilar, não, vou afilar, 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 ficou doido, né? Morreu. Esse morreu louco, que vai falar. Morreu. Morreu louco. Aí, ninguém sabe, aí, depois de morrer, ninguém sabe mais. Ô, Severino, quando tu era garoto, andando naquelas regiões, vocês andavam de noite, caçavam, eu não, caçavam no mato? Não, eu fui uma vez caçar, só uma vez, mas afinal, não me via batata. É. Rapaz, eu falei, olha, caçava, veio essa. Um caçava, perto de cá, segundo aqui, aí, na tua casa. O cachorro correu, acuou, foi lá, a paz das regiões é uma mãe de gato que tem, sabe? Pequenininha, assim, uma de gato. É uma jureminha. Um dedo para trás, assim para frente. O Miguel entrou nessa regiões, nos peitões, abriu, vinha atrás, abriu, peguei, cortou tudo. O Miguel, sempre morreu por isso, é a última vez que eu faço uma caçada. O Miguel estava em carro no chão. Gostas, então? Foi. Isso aí, olha a coisa que ficou do contrato disso aí, ele levou um arranhão. É acostumado, né? É acostumado, eu me encontrei todinho. Tá, viu? Tá mais, viu Miguel? Isso aí, assim, não, 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 não. Era um carrinho que vai se dar uma poeta sem ter que toma cuidado mesmo. Aí, entrou, carro aí de morro, cai, carro aíTV, cai,ited connects, carro aí, carro aí, carro aí descobriu o peda семь, tinha o lajeiro bem razinho, o perda não, drawers, encadou,резou, descobriu o peda saindo, arrancou o peda, e aí a frente matou ele. Esse겠ário carro, vai, vai, foi lá para minha casa, e eu caso se tivesse o palha dos cachorros, que eu falo, né. Aí, o meuTEROu, eles grossos, assim. Os grossos, né! Aí, ainda hoje tem um lugar de grosso, aí tinha tratado esse pé, mas ajeitou, assou o fio, comerou, fez noite, ajeitou, ajeitou, o meu criou o pé de manhã, nós comemos o pé, mas caçado, não vou mais nunca, eu tenho que comer até hoje. A primeira e a derradeira, como diz o outro. A primeira e a derradeira, foi muito ruim chegar, eu ia roubar nada, tinha um cachorro lá no cachorro, aí não ia casar, sabe quantas velhas dele traziam de pé? 15. E é, nesse tempo tinha muito, não era, nesse tempo tinha muita carro. O cachorro corria atrás desse pé, já vinha tratado, e o fato, ele cadia tudo, ele ficava animado. Aí, o cara foi velho, então agora, dois dias, ele morreu, passou a 30 dias, caiu de pau, ganhando, ficou bem, ficou bem, sei que morreu. E foi. Isso aconteceu, sim, até quando eu dormi, lambou, de noite, ele bateu na porta, quando eu dormi, lambou, uma pedra, quando ninguém ia caçar sozinho. O cachorro? O cachorro. Era muito sabido, é o cachorro, o caçador mesmo, ensinado. É, aí quem matou ele, morreu, mas não foi calabar, não, está tudo. Quando tu era garoto, viciado por ali afora? Nesse sítio que, lá no Jóspel, que eu nasci lá, ele saiu com 19 anos, eu falei. Com 19 anos, sim. Rapaz, eu não sabia de nada. De dia, eu passava aquele povo, 5, 6 pessoas, fica arrasada, falava. Falava? Falava assim, olha lá, não tinha ninguém. Ixi, Maria. Aí, eu sou 50 anos, eu pensava que eu não sabia de nada. Aí, o pai sabia, mas não dizia eu. Então, o pai sabia da história? Ele ficava com a mulher ali. E lá, apareciam essas coisas? E lá, de noite, aquele quilharão dentro de casa. Gente passando pra lá, pra cá. As conversas eu não entendia, não. Conversava, mas você não entendia? E aí, o pai sabia que ia lá, ia cá, vai lá. Um homem, mulher, um homem bem limpo, bem pronto, bem ralgado, não ralgado, não ralgado. Foi. Tudo bem? Tudo bem? Aí, deitava, sempre ria lá da manhã, deixa a barra. Dormia, tranquilo, saco chumarço. É, tava ligando, né? Sim. Pai, vem. Então, um dia, o pai perguntou aí. Eu disse, tudo bem com a coisa? Eu disse, pai, eu venho rirar muita coisa. A gente, quando a gente tá querendo... Renda, olha, vai pra ser rosto preto. Tudo bem pra ser rosto preto. O final do Bila, cara, o dono, o salto preto. Aí, eu olhei lá, mão de Deus. Mas, a opinião era a Bila, sabe se você ouvir? O dono, o salto preto. Sim, era o dono. É. Aí, eu falei assim, o salto preto ia fechar. Um galho, um animal. Pra fazenda. Mas, com o dinheiro do minerão... Não quis comprar. Não quis. Aí... Que bruto é lá, um santo espírito, né? Lá, na casa do espírito. Mas, aí, chamava os espíritos, eu não sabia mandar embora. Chamava, mas sabia? Eu não sabia mandar embora. Sei. Aí, um cravo... Eu chamava... Sabia... Chamava assim... Sabia de onde? Onde foi? Ele disse... Aí, pra comer aqui é o seguinte... Você tem que parar e puxa, acabar. Você chama os espíritos, mas não sabe mandar embora. Aí, vai acumulando pra lá. É, fica tudo aqui dentro. Andando. Dizem que tem galho e pau. Tinha sangue, tudo lá, né? Mas, foi o que é? Olha aqui, a nova vez, né? Aí, você fica esse porra aí. Um vê, outro não vê. Perreando o outro. Perreando não, mas o povo... Quem é? Coragem... Os outros não tem medo. Não tem medo, né? Não tem medo. Não tem medo. Aí, por isso que essa velha fechou. Vamos... Aí, ele disse... Tem mais de um milhão. Bicho! Vocês chamaram e mandaram embora. Como é que foi? Você pode vender a propriedade e ir embora. Só... Aí, você vai embora. Só vender. Aí, ele vendeu por causa disso. É, vendeu por causa disso. De tanta perturbação que tinha. Mas, ficou. Isso aí. Ainda hoje tá. Ainda hoje existe. Aí... O... Quem comprou a primeira vez foi... Deu ter esse reino, cortou ele pro final. Hum. O arrecadou, foi confio. Hum. Passou muitos anos. Aí... Ele era dentro do arrecadão. Ele era dentro do arrecadão. Ele era dentro do arrecadão. Mas, vinha cá. Aí... Ele foi depois. Vendeu. No final, tôm eu. Tôm eu. Tôm eu. Tôm eu. Tôm eu que tinha uma fazenda grande ali. Tôm eu que tinha uma fazenda grande ali. Tôm eu. A gente tinha buscado dinheiro lá. Eu fui buscar um tamandu. Pagava com agudão. Na época. Quando lucrava. Pagava no fim do ano. Quando vendia. Pagava com agudão. Vinha levar quatro, cinco, seis, cento mil quilos uma vez. Pagava. Vinha levar o resto. E ficava vinha buscar o resto. Sabe, quatro carras de agudão por lá. E era. Nesse tempo produzia muito agudão. Não era era. Foi de agudão, né. Produção da cadeira foi isso, né. Era. Era. Aí. O. Até que chegou. Ficou. Ficou. Era ele. Aí ele foi prefeito pelo Labrada. Foi o meu nome dele. Eu conheci ele. Pertinho. Ainda falei muito mais dele ainda. Ele era teu primo ainda. Era família. Maria também era família. Era família toda. Então aquela propriedade que foi dele era assombrada nesse tempo. Aparecia muita coisa. Mas ainda hoje é. Ainda hoje é. Ainda hoje é. Mas hoje o povo mudou. Quem está lá não sabe o que é. Não sabe o que é. Existe. É.